Fala meus amigos, minhas amigas Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Bora jogar mais uma parte de nitidade real hoje Deixa eu só abrir os baúzinhos aqui para completar as recompensas Apesar que eu não estou nessa carta mesmo, mas pelo menos tenho No vídeo anterior a gente chegou a 2100 troféus Chegamos na Arena 7 Vamos ver o que falta aqui Talvez a gente chegue pelo menos 2200 hoje Vamos matar ali Vamos ver o que está vindo para nós aí Nível 7 Mesmo tanque de troféu que a gente Tem chance de a gente ganhar Então amigo meu aí começou esse jogo depois de mim Já está com 3600 troféus Será que ele está jogando demais? E aí Eu vou tentar também aqui mas não atacar não que eu vou esperar a defesa dele mas eu acho que é quase ele isso, diz o que eu queria feita ok eu vou conseguir ter uma tirade de longe, pense a atingir qual é a mosqueteira? Showtime Chega não, chega não, chega não Fiz uma boa defesa Vamos jogar o corredor, vamos ver se a gente consegue um ataque Eita, ataque a gente consegue aqui, é mais difícil que tem a torre do rei também atirando Bora, corredor, bora Chiquinha, bora, pássaro voante Bora aqui, fico Ganhando Galera, se inscreve no canal aí, galera Convido um amigo Vai ganhar com três troféuzinhos, só pode ser balde ouro E ó, moleque que é balde ouro Nossa, quatro horinhas, hein Nível 5, nível 5 pode ser que eu apanhe pra ele, mas Nível 5 tem o mesmo tanto de troféu que eu Dá pra entender? Calma, Chiquinha, vem cá, Chiquinha, Chiquinha, Chiquinha Ô, Chiquinha Isso, garota Acho que ele está aí, ó Tô vendo que parece um oponente Difícil de se enfrentar Ai, eu joguei errado Ai, eu joguei errado A bola de polvo Ai, meu Deus, eu passo nos polvo Olha atrás aí, retardado Bom, Chiquinha Você está achou, meu Chiquinha? Foi uma defesa difícil Foi uma melhor jogada que os caras fiz Errou uma cor deles Bora, seu Madruga Você está achou, seu Madruga Seu Madruga tem que tacar e colar Bora, corredor Não, perdiu, seu Madruga Olha aí, seu Madruga Deixa eu achou pra chegar um perto aqui não Ai, meu Deus Agora, Chiquinha, agora ele vai levar uma torre aqui Ele vai levar o jogo Perdi Tem nem o que fazer Perdi Ele vai levar com três É Achei que ele ia ganhar Mas perdi Nível sete Então mais ou menos Minha dúvida De troféu Tenho chance Bora, filha Tá com alguém Pra gente ver o que você vai fazer Agora, agora é aqui Vou atingir os dois Vou atingir os dois Vou atingir os dois Levei Bora, Chiquinha É, é pequenininho E a arma é tão pesada Mas é tão pesada Que ela anda devagarzinho Quando eu tava jogando com um amigo Nesse jogo aí Nós tava jogando de amigo Todas as vezes que tinha caído Essa mãozinha aí Eu perdi É, agora é ninguém preferir não Ainda não Ainda Se tirar essa mini pack aí De circulação Mas tá bom Vão torre Vão torre Vão torre Senta chumbo Isso Bora, Chiquinha Senta chumbo, Chiquinha Chiquinha, pede com esses botinhos ali Oh, bom, chiquinha Oh, bom, chiquinha Agora eu perdi Agora eu perdi Eu fui bom ontem No vídeo de ontem Só teve vitória Eu vou ter... Tchau, tchau, tchau E aí, tchau Tchau, tchau 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 o 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 que é isso? O que é isso? O que eu não quero é ficar no... No empate Ou ganha ou perca Empate não Traduzir, vou dar só mais um vídeo só Só esse vídeo aqui, só esse... Só essa jogada Eu já perdi Até falei, nível 6 é o perco Nível 6 eu não tenho como eu ganhar Tanto é que eu fiz um... Tem um vídeo meu que eu coloquei o título Eu odeio muito vocês Vai, caçador Cê deixou isso, vai, vai, caçador Perdi o caçador Ai, meu ataque foi... Por cima da... Da bruxinha Agora deu ruim Deu ruim, eu perdi O feitiço voltou contra o feiticeiro Perdi Tem um minutinho aqui Eu tô achatando de... De virar Tem... Ai, maldita bruxinha Que inferno Que inferno Que inferno da puta Desculpa, gente Deixa eu xingar Maldita Cata essa maldita Dessa bruxinha Ô bruxinha Infeliz, ô Que coisa, essa maldita E aí, galera Eu vou encerrar o vídeo aí Com a derrota 3 a 1 Então... É isso aí Cê se inscreve no canal Deixa um joinha Convide um amigo Até o próximo vídeo